E oi, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um videoex aqui maneiro, mano, e hoje pra inaugurar uma série junto com o meu amigo VTK aqui no meu canal, primeiro, o primeiro episódio, vocês estão vendo que tá escrito é Abandonados RP02, né, porque o primeiro episódio a gente postou lá no canal do VTK, então pausa esse vídeo aqui, vai lá assistir o dele pra depois tu vir aqui assistir, tipo, você não perder, ou não, ou você assiste aqui tudo primeiro, e assiste lá, você que sabe, fica a sua escolha, mas vou tá deixando o link na descrição e na bolinha final do meu amigo VTK, mano, um salve VTK pra todo mundo, meu parceiro, é, um salve rapaziada, e aí, como é que você tá, já tô com a maleta aqui, ó, na mão, já tá na mão, hoje nós estamos no, como é que fala, no Chinoverso, hoje nós estamos no Chinoverso aqui, tá ligado, eu tô aqui com a minha camisa do Cruzeiro, minha BM, olha lá, o, o VTK tá com, com o civiqueira dele também, né, no Chinoverso, eu só queria que ele tivesse assim mesmo, né, na vida real, né, mas não tá não, né, tá uma batezinha ali, né, tá uma machucadinha, tá uma machucadinha, o que que não vai fazer hoje, dá ideia? Cara, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo de uns boatos, é uns boatos muito sérios, muito sérios, sabe o quanto sério é? É de quanto? De escala de 1 a 10, dá um chute, 12, 10, então, o que acontece? Conta-me. Fiquei sabendo que tem um GTR aí, mano, que tá, foram, foi batido, aí o cara comprou como sucata, né, e deixou lá e tá vendendo de novo, tá ligado? Ele pensou em começar a fazer um projetinho nele, mas ele viu que dá muito trabalho, então tá conhecido, blá, 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 blá. É aquele tal daquele Chino que vendeu pro outro maluco lá, como é que é o nome do Chino? É Yacapode? Que importou no... É o Yacapode. É o Yacapode, tá ligado? É, então, junto com o Takamassa. Com o Takamassa, o Takamassa e a Yacapode que importaram, aí não quis mais ficar com o carro, né, deu PT no carro e vendeu pra quem, rapaz, lá. Deu PT, isso, isso. Ah, demorou. Gente... Aí desistiram do projeto e aí tem um carro, um GTR aí, pronto pra pegar a mão na massa. Ótimo. Gente, pra quem não conhece a oficina daqui, é o Abandonados RP01, você vai lá, você vai ver como é que tá a oficina. Vou mostrar aqui só pra vocês verem o nosso guincho que a gente tem aqui, né, Veteca, daquele modelo. A caixa de ferramenta com as ferramentas ali especiais. Tem até o manual do... É, tem até o manual do Harry Potter Wingard de Levi Oss aí, né, qualquer coisa a gente precisa. É o Wingard repara o carro. É, é o Wingard repara o carro. Então, assim, temos aqui... Mano, a oficina tá ficando bem, mano, tá ficando boa. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Bora lá, então, no boato, ver como é que tá esse GTR pra gente pegar lá? Cara, então, a gente vai precisar de muita peça pra reformar o GTR. Você acha melhor? Eu acho que a gente tem que conseguir um jeito de transportar as peças melhor, porque da última vez, pra quem não assistiu lá no meu canal, mano, foi um trabalho do gramado trazer as peças pelo guincho. Nossa, colocou tudo aqui, né, mano? Nossa, colocou tudo aqui, foi mesmo, mano. Tá amarrado e é muito difícil ficar transportando peça no carro num guincho aqui, né, mano? Então a gente precisa de uma caminhonete. Então faz o seguinte, joga essa caixa de ferramenta lá atrás do porta-amado da BM e vambora de BM, bora? Vambora, bora. Eu tenho um parceiro que ele tem um negócio, talvez ele queira entrar num negócio aí. O que você acha? Isso é muito importante, vambora. Vai no pilote, vai no pilote. Vem, entra aí, entra aí. Aí, ó, vai no pilote. Eu vou deixar você pilotar hoje. Não costuma não, tá? Mas tem que passar devagarzinho, que tá bem baixo em um carro. Tá baixo, tá baixo. É por isso que eu falei que é no Tino Vento, tá ligado? Porque na vida real eu ainda vou rebaixar mais um tiquinho. É. Olha como é que tá bonita, velho. Nunca dirigi um carro rebaixado assim, mano. É, mano. Eu vou deixar a minha esse ano, desse jeito aqui. Acompanha os vlogs no canal. Ativa o sininho. Vai ficar por dentro de todo o conteúdo. Então partiu. Bora lá, né? Bora lá onde? Primeiro, achar a caminhonete pra gente pegar as peças. Isso. Vamos lá no Ruanzito. No Ruanzito. Ruanzito. Vamos lá no Ruanzito. Partiu. É, mano. Eu ia falar uma coisa pro seu dinheiro daquela questão lá do Abandonado 01. Saiu, viu? Caiu. Tá na mão. Já é uma farpela. Então a gente vai usar essa grana, né? É, ué, pra comprar algo mais e mais hoje, né? E começar a fazer evoluções aí, né? Na oficina. Olha. Isso aí, ó. Tamanho, ó. Tá vendo ali? Tô vendo, hein? Maroqueira. Caraca, teu carro vai agarrar aqui, velho. Cuidado. Calma aí, calma aí, calma aí. Cuidado. Ele tá aqui do jeito aqui. Calma aí, calma aí. Cuidado, meu parceiro. Ele vai raspar aqui, vai raspar. Tem que ter toda uma rabiola aí, tá ligado, né? Aí. Aí. Nossa. Eu tô me sentindo um anão do lado da Maroque. Olha aí. Nossa, mano. Tá grandona. Caraca, olha. É bonito. Eu vou dar um berro nele aqui. Calma aí. Vai lá. A rua, meu macho. Eita. Como é que é esse negócio aí? Oi? Você chamou ele de quê? Ô, macho. Ele é nordestino, rapaz. E aí, mano. Tudo bom? Prazer, mano. Eu tô imitando meus familiares, mano. Eu tô imitando. Ele é nordestino aí, ó. Eu tô imitando meu familiar, né? Maico. Tá certo. Juan. Juan, Maio. E aí, parceiro, tudo bom? E aí, suave. Juan, tô sabendo que... Assim, ó. Nós estamos precisando de duas coisas, tá ligado? Nós estamos precisando de uma SUV ou de uma picape. E nós estamos precisando de alguém pra trabalhar também, né, Everteca? É isso aí. Eu tô ligado que você tá falido aí. Tá vendendo a Maroque aí pra poder pagar as contas. E aí, a gente pode te oferecer um emprego. Aí, ó. Tá vendo? A minha cara é me chamar de falido. É, Everteca. Tu acha isso saudável. Desculpa, mas tu tá falido. Pô, Everteca. Que isso, mano. Não faz assim com o cara não, mano. Eu tô tão falido e tu tá rindo de pedir meu carro emprestado, né? É, emprestado não. Eu vou comprar. Dinheiro na mão. Eita. Ah, tu vai comprar? Ah, agora. Eu sou rico. Agora eu já vou tratamento. O que é isso, meu senhor, meu patrão? Você quer um café? Você quer um café? Tá vendo? Eu quero a sua mão de obra. Eu preciso das suas mãos. Ó, o negócio é o seguinte. Já vou passar o papo reto. Nós temos um GTR pra buscar e dar hoje. Tá ligado? E a gente vai precisar de comprar a peça e não tá dando pra comprar a peça no guincho. Então, assim. Ok. A gente precisa... Hã? Miatura? Miatura o quê? O GTR? Não, não. Não, é o GTR de verdade. É, é o GTR mesmo. Dá-lhe em cima e hoje. É, ué. Tá maluco? Não, eu vou fazer o seguinte. Tô fazendo o Pix pra você aqui agora. Aí, ó. Caminhonete é minha. Passa a chave. Vamos lá. Já te contrata agora pra gente produzir esse GTR. E já pega a BM já e já leva a BM. Fechou o negócio? Já leva a BM que eu quero dar o olê de Amarok. Tá, tá. Acabou. Pega a chave, pega a chave aqui. Pega a chave aqui. Joga aí, joga aí. Daí que eu vou manobrar essa beleza. Entra na BM aqui, entra na BM. Eita. Vai aí, vai na frente aí. Nossa, mano. Minha BM é bonita demais. Cê tá doido? Vai, parceiro. Vou deixar a minha desse jeito aí. Acompanha, viu? Vambora. Nossa, sabe como é que a bicha é bonita, mano? É, rapaz. Já tô chegando aqui perto da localização que o Veteca me mandou. E eles foram lá buscar o guincho, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu acho que é nessa casa aqui, ó. Falou que a casa de um tal de consagrado. O apelido do cara é consagrado. Vou parar aqui mesmo. O cara chama todo mundo de consagrado, rapaz. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma ligada no Veteca aqui, peraí. Alô? Fala. Veteca, cê já tá chegando, nego? Agora. Tô subindo na rua. Demorou. Tô no portão da casa do consagrado aqui, que cê falou. Tá, dá um berra assim. Ô consagrado, que ele atende. Ô consagrado! Ei, rapaz. Tô vendo não, mano. Consagrado! Ó, abriu a porta. Abriu o portão aqui. Ô consagrado, tudo bom? Aqui é o Michael. Joia, consagrado. Ó, joia, consagrado. Eu posso tá te ajudando, hein? O Veteca tá vindo aí? Cê conhece o Veteca? Ah, conheço, pô. Vineco. É, ué. E o que que acontece? Ele falou pra mim que cê tem um Geteca aí, ó. Ó, eu já tô até vendo aqui, ó. Hum, rapaz. Vai vender ele pra nós? Isso aí é ferro velho já, hein? É ferro velho. Não, mas é nóis é assim mesmo. Nóis restaura esses trem tudo aí, meu parceiro. Esquenta a cabeça, meu irmão. Pô, se os trouxeram caminhão, nem sabe se eu quero vender, pô. Que isso? Ah, foi mal. É porque ele falou que já tinha desenrolado com o seu aí. Eu não tô sabendo. E aí, consagrado? É porque nem rolado. Sabe o que isso aí é vagabundo. E aí, consagrado, meu amigão? Ah, não me chama de vagabundo, não. Tá vendo, né, Veteca? Aqui, esse aí foi o carro que cê compôs do Yaka Pod? Foi, pô. Ele bateu e você pegou pra arrumar, ou foi você que bateu? Conta a história aí. Por licença aqui, meu consagrado. Hã? Não, pô, o pai sabe, consagrado. Eu fui peimar lá na Itira, tá ligado? Ela falou que queria dar um rolê diferente. Eu levei lá pra cima do mundo, capotei o carro, porra, é diferente. Que isso? Mas vocês estão bem, o interior parece que tá bacana. O airbag nem abriu, Veteca. O airbag nem abriu. Deve ser porque ele arrancou. Ah, mas tu vê que eu sou incrível, né, consagrado. É. Não tem nada, mas aí. Você sofreu um acidente com esse carro aí, ele estoura na tua cara, pô. Vamos falar de preço, vamos falar de preço. Conta pra mim, o que que cê tá precisando aí. Bora, pô. Pô, tô precisando de 350 mil. Nossa senhora, 350 mil nessa sucata. Vamos embora mais. Não, é. Olha lá, o Veteca tá indo embora lá, ó. Ó, falar com você. Veteca é vagabundo, já falha pra tu. Papo 10, papo 10. Ó, vamos dar uma olhada primeiro aqui, ô, Veteca. Eu vou bombar no acelerador aqui, que é carburado, sabe? Eu vou bombar no acelerador aqui, você mexe aí, beleza? Pera aí. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Ó, vai. Dá uma olhada. Ó, ó, parece que pegou. Dá uma regulada aí. Mano, só, pera aí. Tô escutando o barulho da correia aqui, viagem. Não, dá pra escutar de longe isso aqui, né? Você tá maluco. E pelo... É porque senão aqui não é sudo, né? Bom demais. Mas pelo menos o interior tá... Não, tá feio. O interior tá feio, viu, meu consagrado? Nossa. Não, 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 não. Não vale isso tudo, não. Não vale isso tudo, não. Vale não? Não vale isso tudo, não. Dá ideia, Veteca. Quanto você paga, Veteca? Tá doido? 150. Aí, ó. 150, ó. Pressão. Mano, ó, só de peça aqui não vai gastar uns... Silêncio, silêncio, silêncio. Só escuta, ó. Só escuta, ó. Vixe, cai o restante aí do pota-mala. Desmota na cara, hein, pô. Ah, desculpa, cara. Desculpa. Aqui, não, tá bom, tá bom. Duzentão, duzentão. Não, não. Duzentão não. Duzentão não. Duzentão, cento e sessenta, cento e sessenta, pô. Sessenta e sessenta, pô. Olha quebrou meu carro aqui, ó, consagrado. Tá maluco? Quebrou seu carro. Quebrou meu carro, pô. Cento e setenta e cinco. Vamos lá, eu faço o Pix pra você aqui agora, com o dinheiro do Renato. Com o dinheiro do Renato. Pra quem não sabe, acompanha Abandonados ERP. Você tá achando que nós é o YouTube, que nós é rico, né? Não, não, nós é tudo pobre aqui. Nós estamos tentando fazer um trem. Tá aqui, ó. Enviei. E aí, ó, enviou. Cento e oitenta. Caiu, hein? Eu pedi isso, hein? Oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta. Cento e oitenta. Cento e oitenta, pô. Depois que nós vendemos, nós te damos um chorinho, pode ser? Ah, já é tão consagrado. É nóis. Não, o meu... Eu confio em tu, que você... Eu vou puxar o guiche. O meu consagrado, deixa eu falar com você. Eu tenho certeza que você tem mais carro aí, né? Você vai ter mais carro aí pra nós. Esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não, que o dinheiro vai vir. Demorou? Vamos fazer sempre o negócio junto, pô. Mas tu não vem só... Deixa o Silvete a cabeça sozinho, não. Que ele é vagabundo, hein? Demorou. Não, esquenta a cabeça, não. Vou deixar ele lá. Ó, Beteca. Vou jogar esse trem... Não. Eu abaixo aí. Abaixo aí. Abaixo devagarzinho. Devagarzinho, vai. Devagarzinho. Você vai pegar no GTR lá. Vai. Aê, foi, foi. De chinelo, pô. Tá doido? Ih, nossa, mano, veio meu... Aê, deu bom, deu bom. Pegou um... Tá bom, tá bom. Tá bom, agora vai lá, vai lá que eu vou... Eu vou ir aqui. Vai lá. Que eu sou vagabundo. Depois eu sou vagabundo, hein? Eu só tô errando, pô. Eu só tô errando, pô. Eu fiz o negócio... Eu fiz o negócio lá com o Renato Garcia lá. Agora você faz esse aí, pô. Mestre de obra. Não, eu sou mestre de obra não, pô. Tá doido. Já deu com o carro, hein, pô. Vai, vai. E aí, passou por cima do... Isso, rapaz. Ó, ela arruma, rapaz. Puxa aí, pera aí. Vou marrar, vou marrar, vou marrar. A marca tá escorregando. Amarrei, marrei. Pera aí, vou subir a rampa. Vou subir a rampa, pera aí. Meu Deus do céu. Caraca, vai soltar ali atrás o negócio ali, pô. Coisa que é super bom ainda, cara. Ó, vou marrar, hein. Ó. Vai, vai. Puxou? Não, pro outro lado. Não, tá descendo. Devagar, devagar, devagar. Devagar, pelo amor de Deus do que isso. Pode ir. Vai, vai, mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, tá perfeito. Tá perfeito. Vou levar esse trem, então, bora. Aí, tá soltando ali. É, Betéca, aqui. Vou levar, então. Tá me vendo aqui, ó. Tô te vendo, tô te vendo. Vou levar Maroc. Leva Maroc aí, que eu vou levar esse negócio aqui lá pra oficina, beleza? Te espero lá. Fala, meu consagrado. Tamo junto, hein. Vamos fazer negócio depois. Vamos fazer negócio com o time, meu consagrado. Demorou, valeu. Vai na fé. Valeu. Betéca, tá me escutando aí? É claro. Ah, rapaz. Tô se falando sozinho, hein? O trem tá... Eu tô feliz, meu caralho. Nós com o meu GTR de 180 conto, parceiro. Passamos a perna nele, Otávio. Passamos a perna. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar isso aqui. Você que eu sou vagabundo mesmo? Ele falou que é. E nós vamos ter que dar os 7 mil depois que nós vender isso aqui, mano. Porque a minha conversa não faz coisa, não. Vamos embora. Não, tá bom então. Vamos lá, vamos embora. Vamos fechar esse acordo com ele. Vamos, vamos levar esse trem pra lá. Bora. Eita, deixa eu fazer a manobra aqui no bicho. Aí, rapaz. Hã, os manobres. Só toma cuidado com o meu futuro carro aí, viu? Pra você não quebrar. Não morou. Qual deles? Ah, o que tá aí na caçamba aí. Depois que a gente arrumar, não vai falar pra minha casa não. Não, não. Vamos vender, véi, Teca. Pode parar com isso. Para que esse show não se apega. Mas a gente não combinou. Não, não. A gente não combinou de pegar esse carro e botar na minha garra. Cuidado que você vai bater na Maroc. Olha aí, então. Olha aí, então. Vou dar ré no negócio. Isso, isso. Vira, vira. Isso, vai. Aê. Continua, continua, continua. Continua pra onde, véi? Continua, pode ir, pode ir, pode ir. Vai bater, vai, vai. Nossa senhora. Você bateu, cara. Você é muito ruim, cara. Eu sou muito ruim? Você não avisa onde que é o negócio, véi? Poxa. Sai daqui. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Ah, véi. Poxa, vai lá, vai lá. Vem que eu tô te vendo. Pode ir. Joga pra sua esquerda que é a minha direita. Isso aí. Essa aí mesmo. Você acertou isso. Vem. Vem na manha. Não, não. Desfaz, desfaz, moço. Meu Deus. Vai, aí. Vai dar certo. Aê, chegou o Geteco. Só o pó da rabiola. Aê. Pode descer o novo. Ó, véi. Vou trabalhar, mano. Primeiro dia de serviço. Tá fazendo nada, véi. Tá com medo no lixeira. Pegou a comida do lixo. Pra você ver como é que tá pobre. Tá, tá, tá pobre. Ele é porco. Você sabe, Gui. Tá precisando de esmola. Você tá precisando... Eu tô esperando vocês aqui, meu irmão. Não tem nada aqui pra fazer. Vou comprar um marmitex pra esse menino. Ó, véi. No lixo, mano. Pegou a comida do lixo, véi. Que isso, cara. Meu sanduji natural aqui. Feito em casa. É, mas por que você tá perto da lixeira? Não te indio o seu, não? Vou fazer um pix de um real aqui pra você comprar uma balinha. Toma. Eu vou te dar um munho. Acabou de vender o Amarok, mano. Eu vou trabalhar. Faz o seguinte, seu funcionário. Abaixa lá e solta o carro ali. Solta o carro lá. Solta o carro lá que eu vou ficar aqui. O mestre de obra. O mestre de obra, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá. É, Venteca. Pode descer. Pode descer. Devagarzinho. Pode ir, pode ir. Vem, vem. Devagar, devagar. Vai na paz. Isso. Caramba, mano. O bicho tá todo destruído. Olha que V6 bonito, mano. Biturbo. Coisa maravilhosa. Vai. Pode dar ré. Vai. Toma o querendo. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. 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 É, pega aqueles negócio lá pra nós erguê-lo aqui, que nós tem que mexer em suspensão, tem que mexer num monte de coisa. Traz as peças tudo. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Vou começar. E pega a tampa. E pega a tampa do quê? Que tampa? Que tampa? Vamos lá. Vou começar mexendo nessa febre aqui, doutor. É, Veteca. Já começou? Foi tirar a roda aí, é? Ah, não lasqueira. Tem que começar aqui, senão vai demorar, né? Eu já tô acostumado a mexer com suspensão, né? E eu já vou me infiltricar no motor. Cadê o Nolo? Nolo! Fala comigo, meu bem. Cadê o Nolo? Cadê tu? Ô, nós precisa que você traz ali umas peças do GTR aqui, doutor. Eu tô pegando, tem calma. Não, eu quero que você vá lá na loja buscar. Não tem aqui não, tá maluco? Ué, aquela que tinha aqui não é daí, não? Tá maluco? É do outro carro. Nós tem peças do GTR aqui não, moço? Não, calma, ninguém me explica. Deixa eu falar com você, você vai lá na loja de Camarok e você busca. É, Capu, porta de GTR, tá? 2012. Depois você pega os para-choques do 2017 Black Edition. Não, Black Edition. Black Edition 2012. Isso que é isso. Aí você traz também a correia dentada, os turbo, é, biela, pistão. Biela, pistão. O que mais, ô, Veteca? Passa lá no cara da fibra de vidro lá pra trazer os body kits. É, os caras na fibra de vidro. E se puder também, traz um isopor em pó, tá? Isopor em pó. Isso. Beleza. Já vem. Vai lá. Você tinha que ter anotado, cara. Tu é muito cruel, mano. Tu não vai... O que que tu... Nem você lembra o que você falou. E você acha que ele vai saber o que... Você acha que ele vai achar isopor em pó? Eu acho que ele vai achar, mano. Olha, não duvida do rapaz. Mano, isopor em pó, mano. Nem que ele precisa comprar o isopor e botar no liquidificador. Ele vai fazer. Vamos lá, então. O cara é bom de Trump, então, hein. Você vai ver. Vamos lá, mexendo. Eu contratei o melhor, rapaz. O melhor. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. É, VT, é que eu acho que aqui já acabei, viu? Ai, aqui... Coluna... Eu tô agarrado ainda no primeiro, cara. Nossa, coluna... Como é que você já terminou, hein? Ah, mano, que aqui é... Eu só passo o scan, né? Passei o scan, o motor tá quase intacto, mano. O cofre segurou bem as batidas, tá ligado? Olha o restante aí, que falhou a missão. Tu falou pra ele trazer um disco novo? Aham. Falou? Tá um choque. Eu falei. Se não, eu vou dar um passe nele aqui. Tá tudo na lista, meu parceiro. Tudo na lista, eu falei. Ah, então. Fechou. Olha o cuco aí, ó. Olha aí. Eu já entrei pra ameaçar, já. E aí, Nô? Pronto. Ó. Para choque, as coisas da fibra de vidro, as coisas mecânica também tá tudo dentro da caixa. E o isopor em pó tá aí em cima. Você tá de sacanagem que você acha o isopor em pó? Tá aí o isopor em pó, você tá maluco? E aí, trabalho rápido e bem feito. Caramba, aí sim, mano. Não, pode ser promovido, encarregado. Vai virar encarregado. Só que tem um problema. Não, você é sócio, pô. É só que tem um problema. Você vai virar encarregado, mas de você mesmo. Porque não tem mais. Não, ele é sócio e eu quero ser CEO. Não, CEO. Não, encarregado. Já ganhou, já é o polo no primeiro dia. Não, não. Aí, veteca aí. Não, que nem merece. Só que não tem ajuste salarial não, tá? Já vou avisando que não tem ajuste salarial não, tá bom? Não tem. Não tem? Qual o mérito que tem de ser encarregado? Uai, você tem encarregado. Você pode falar que você é encarregado. Ah, o encarregado que vocês falam é que eu tenho que carregar as coisas. Isso, exatamente. Já aproveita. Já aproveita e bora. Já aproveita e pega. Vambora. Eu tenho que terminar o resto das rodas aqui. Acho que vou dar um passe, cara. Você não trouxe aí os discos. Vamos ter que colocar esses trens tudo aí. Vambora. Vambora. Você escolheu as rodas, Nulo? Não. Não? Ele escolheu sim. Ele escolheu? Era um prazoar. Eu só peguei. Isso aí... Ah, fui eu que escolhi. Ah, foi você que escolheu? Foi. Ah, então beleza. Escolheu o catálogo online, né? Tanto tá sabendo. Então vambora. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos deixar isso pronto, então. Porque nós temos que entregar pra hoje. Partiu. Vambora. E aí, Veteca? Podemos ver, Veteca? Relaxa, relaxa. Antes de a gente ver o carro, mano... Galera, eu preciso pedir pra vocês, mano. Vai lá no meu canal que a gente vai postar mais vídeos como esse aqui. Não se esquece, mano. Porque eu já vou mostrar o resultado pra vocês aqui. Não se esquece, mano. Deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E passa lá no meu canal que a gente vai continuar essa série de abandonados RP aqui, mano. É isso aí. E deixa aí sugestões de veículos que a gente possa utilizar pra poder trazer aqui pro canal, mano. Comenta. Pode comentar. Isso, comenta bastante. Nos comentários que tiver mais like aí, mano, a gente vai trazer aqui pro canal o carro que você comentou aí. Tá ansioso, Mike? Demais. Lembrando a vocês, rapaziada, que os vídeos saem um aqui e um lá. Então, se já saiu um lá, vai lá assistir o primeiro. Depois assiste o segundo aqui, o terceiro lá. Aí vice-versa, tá bom? Vamos que vamos. Não perca, mano. Não perca. Posso mostrar? Posso mostrar? Pode mostrar. Ah! Se passearam, rapaziada. Olha isso, mano. Ficou indecente. Peraí, peraí. Vou botar naquela câmera. É, rapaziada. Quer ver quantos quilômetros tu pega? Pois é. Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o conteúdo vai aparecer lá no canal do Veteca. Então a bolinha tá aparecendo. Fiquem com Deus. Olha o antes e depois aí. Manda um salve aí, Veteca. Malu! Salve! Música... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri